A volta dos bares e restaurantes deve acontecer sim de forma gradual a partir do dia 20 deste mês. Um dia antes haverá a volta dos jogos de futebol. As atividades fazem parte da sexta etapa do plano de convivência do novo coronavírus. Os detalhes foram anunciados agora há pouco pelo governo do estado. Na semana que vem as cidades da região metropolitana do Recife e do Sertão vão permanecer na mesma fase do plano de reabertura. Ou seja, continuam para essas duas regiões as mesmas proibições e permissões que estão em vigor por enquanto. Em compensação, Caruaru e cidades próximas, que estão atrasadas no plano de reabertura, vão avançar as etapas seguintes. A única região que vai avançar será o agreste do estado, a segunda macro, porque com a quarentena que foi estabelecida, em especial na quarta região, tem apresentando nesses primeiros dias da semana uma melhoria mais expressiva nos indicadores e vão avançar então para a fase 4, se igualando as atividades do plano de convivência que já estão liberadas no Sertão, na terceira e na quarta macro. Permitindo-se então a abertura do comércio varejista, salões de beleza, shopping e comércio de carros. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, a etapa seguinte do plano de reabertura de atividades só deve acontecer no dia 20, uma segunda-feira, quando bares, restaurantes e academias poderão ser reabertos com atendimento reduzido. O protocolo do setor deve ser publicado nesta sexta-feira. Os serviços de alimentação vão poder voltar a funcionar com atendimento presencial a partir do próximo dia 20. Agora, é uma atividade que realmente ela traz um pouco mais de risco à saúde porque as pessoas para se alimentar precisam retirar sua máscara, existe uma interação maior. Então, nós vimos dialogando bastante com o setor, com a Brasel, estabelecendo os protocolos necessários para essa retomada. Nós vamos estar publicando esse protocolo amanhã para que os restaurantes possam se preparar. Os jogos de futebol aqui em Pernambuco estão liberados a partir do dia 19, no outro fim de semana. As partidas que vão ser disputadas são pela última rodada do Campeonato Estadual. Com a última rodada do hexagonal, dentre eles um jogo importante, que é a Esporte Santa Cruz. E, portanto, volta o futebol profissional em Pernambuco com uma série de medidas e restrições e um protocolo bastante rígido para assegurar justamente o que é a saúde das pessoas. Envolve as delegações, as equipes, os jogadores, a imprensa, os colaboradores todos. Claro que as partidas serão sem público e não tem previsão de torcida voltar ao estádio. Os horários e dias dos jogos ainda vão ser divulgados. E as finais, né, ficou pactuado justamente por se tornar mais simples no que diz respeito ao isolamento dos arredores para evitar justamente qualquer tipo de aglomeração durante as finais do Campeonato Pernambucano de que elas acontecerão na Arena Pernambuco, que é justamente porque fica mais distante. Não é sede de nenhum clube e fica mais distante, facilitando assim o isolamento daquele espaço, evitando aglomeração.